Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Não importa a tempestade que você está passando na sua vida? Jesus olha assim como olhou para o mar, olhou para aquela tempestade e disse Cale-se, acalme-se Qual a tempestade que você está passando? Qual a provação que você está passando? No Senhor você pode confiar Como é bom estar aqui Senhor, em meio a tantas provações Sabendo que eu posso confiar em Ti Que eu posso confiar em meu Senhor E acreditar que Ele nunca faltará A tempestade vai passar A tempestade vai passar Jesus diz para nós hoje Cale-se, acalme-se O vento parou e tudo ficou calmo Depois Jesus perguntou aos discípulos Por que vocês são tão medrosos? Quem é esse homem? A quem até o vento e o mar obedecem? Esse homem é Jesus Vamos acreditar Que Ele nunca faltará A tempestade vai passar A tempestade vai passar Por sobre as ondas Confiante Confiante eu andarei As tribulações eu vencerei Sim, eu vencerei As aflições eu superarei Porque eu tenho a certeza Deus provê Deus provê Eu sei que proverá A tempestade vai passar Apresente a sua tempestade ao Senhor A tempestade vai passar Por sobre as ondas Confiante eu andarei As tribulações eu vencerei As tribulações eu vencerei As aflições superarei Superando as aflições Porque Deus provê Deus proverá E neste bravo mar da vida Claro Os ventos Ah, os ventos Vêm nos atormentar Mas Jesus olha pra nós hoje E diz Acalme-se mar Acalme-se vento Cale-se Nesta rocha Que é firme e forte Que é o nosso Deus Nós não vamos temer Nele nós podemos confiar Neste homem Que até o vento e o mar Obedecem A tempestade vai passar As tribulações eu vencerei Sim, porque Deus provê Eu sei Eu sei Eu sei que proverá A tempestade vai passar Em oração Peçamos ao Senhor Neste dia A graça De nos mantermos firmes Neste barco Da nossa vida No barco Da nossa vida Senhor Que as ondas venham Mas Que fiquemos Firmes A salvos Neste barco Da nossa vida Que nos momentos De tribulações De dificuldades Da nossa vida Em que as ondas Parecem tão grandes Venha Em nosso auxílio Diga ao mar A tempestade Da nossa vida Acalme-se Cala-te Vento que sopra Nós confiamos Em ti Senhor Confiamos em ti Com a certeza Que a tempestade Da nossa vida Vai passar Que assim seja Amém 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 Amém